NEO SPACE NO ARATA NA HERO NO TANJOU DA ZE ARAVANERON ELEMENTAL HERO NEOS OLE NO TURN DOROR OLE NO PRIDE SOCHE OLE NO TAMASI IDEO BLUE EYES WHITE DRAGON FALA NEO FANS, TUDO BOM COM VOCÊS VOLTAMOS COM MAIS UM VÍDEO DE DECK OF FIRE DO YOOGIOH TECG E HOJE TRAGO PARA VOCÊS A MINHA VERSÃO DO DECK DE A B C NÃO SE COMEÇAMOS O VÍDEO GOSTA É SO PEDIR PARA SELECHAR O SEU LIKE SE FOR NOVO NO CANAL APROVEITA SE INSCREVE COMPARTILHAR O VÍDEO COM SEUS AMIGOS E LEBRANDO, QUER TAMBÉM MOTAR ESSE DEC QUER COMPRAR ESSAS CARTAS É LÁ NO SITE DA LIGA YUGIOH PARA VOCÊ QUE AINHA NÃO CONHECCE A LIGA YUGIOH É O MARKETPLACE ONDE VARIOS LOGES SE ENCONTRA POR LÁ, VOCÊ CONSEGUE FILTRA O ESTOQUE DAS MELHORES LOGES DE MANEIRA SUPER CONFIÁVEL ASSIM, FICANDO MAIS FÁCIL E PRÁTICA A COMPRA DE CARTAS A BUSA PRODUTOS SELADOS E ACESSÓRIOS PARA O JOGO E NÃO É SÓ ISSO, DURANTO O MÊS DE JUNE DE 2022 A LIGA ESTARÁ SORTEAR NA SEU CANAL NA TWEET 40 KIDS COM 10 BUSTERS DA COLEÇÃO FORÇA DIMENSIONAL OU SEJA, SÃO 40 CHANCES DE GANHAR PARA CONCORRER É MUITO FÁCIL, A CADA 100 RÁS E COMPRAS PELO SITE DA LIGA YUGIOH VOCÊ RECEBE O COMPONO PARA CONCORRER A OS SORTEIOS E NÃO PARA POR AI USANDO NOSSO CODGO NERDFORFAN VOCÊ DOBRE O VALOR DA SUA COMPRA PARA O FIM DE SORTEIOS OU SEJA, COMPRANDO A PARTIZE 50 RÁS VOCÊ JÁ ESTARÁ CONCORRENDO A ESTE PRODUTO ESPETACULAR E AGORA VOCÊ PODE USAR A NOVA FERRAMENTA PARA COMPRA POR LISTA SENDO POSSIVILO ADICIONAR CARTAS FACILMENTO A SUA LISTA ATRAVÉS DA HOMEPAGE MESMO QUANDO ESTIVER EM TEMPORADA DE PREVIOUS OU ATÉ MESMO AO VISUALIZAR AS EDIÇÕES ENTÃO PESSOAL, NÃO RESTAM MAIS DUDA QUER COMPRAR CARTAS A VULSAS, PRODUTOS SELADOS ACESSÓRIOS PARA O JOGO E AINDA CONCORRER A SORTEIOS INCRÍVEIS FAÇA SUAS COMPRAS PELO SITE DA LIGA YUNG-GIOH USANDO NOSSO CODGO NERDFORFUN TENÇA AÍ, SEM MAIS DELONGAS, BORA LÁ COMEÇAM AQUI PELO MEU MAIN DEC EM RELAÇÃO AO MAIN DEC EU USO 2 CÓPTIAS DO A SOUTH CORE 3 CÓPTIAS DO B BUSTER DRAKE E 2 CÓPTIAS DO C CRUSH WIBER CERTO? O A, quando é enviado do campo para o cemitério Você busca um monstro união do cemitério pra mão O B vai estar buscando um monstro união do deck pra mão E o C vai estar invocando um monstro união da mão, beleza? Sem falar também que eles têm outros efeitos adicionais Por exemplo, o A quando está equipado no monstro Protege de efeito de monstro O B protege de mágica E o C protege de armadilha Eu coloco 3 cópias do B Pois ele é o buscador Então eu vejo ele como o mais importante dos 3 Então 3 cópias dele, beleza? Em relação aos A, B, C São esses números aqui Continuando Eu uso 2 cópias do condutor da união O Union Thrive Esse cara aqui é muito bom Quando você comba com o campo Você pode banir ele quando está equipado E equipar outro monstro união direto do deck Então isso aqui ajuda muito nos combos Acho legal 2 Pois se você colocar apenas um e ele vier na mão Aí vai dar uma atrapalhadinha aí na sua jogada Então eu gosto de 2 cópias Outra também união que eu gosto de usar É o Heavy Match Support Armor Esse cara aqui eu gosto de combate com os Guerreiros Sinfônicos Pois quando ele dá normal sumo Ele invoca o monstro união do cemitério Então ajuda bastante aí pra fazer monstro links Ele dá uma prolongada no combo, beleza? Então eu gosto de usar apenas um dele Ele também é buscável Então só um é o suficiente Em relação ao campo, né pessoal? Obrigatoriamente 3 hangars da união O deck sem esse campo aqui não joga Então 3 cópias dele, tá? Quando você ativa ele Você busca o monstro união Máquina de luz do deck pra mão E quando você dá invocação de um monstro Máquina de luz união Você pode equipar outro monstro Máquina de luz união direto do seu deck Então isso aqui é muito bom 3 cópias dele E obviamente Uma cópia do Terraformer Então a gente joga praticamente com 4 campos 3 cópias da reativação não autorizada Ela dá alvo no monstro máquina que você controla E equipa um monstro união direto do deck Então naquelas mãos em que o campo não vem A gente não consegue buscar o campo Isso aqui vem muito a ajudar E quando vem com o campo Fica um plus absurdo no combo Então 3 cópias dela Eu gosto de usar também aqui 2 cópias do União Scramble Esse cara aqui Ele vai estar invocando As matérias do ABC, né? Que estão banidas Então é muito bom Eu gosto de 2 cópias, tá? Pois como ela não é buscável e tal É bom aumentar o número de chances Dela vir na sua mão Então 2 cópias aqui é o suficiente Em relação a alguns monstros Que vão ajudar aqui no seu combo Eu uso 2 cópias do Silver Gadget E 2 cópias do Gold Gadget Eles praticamente tem o mesmo efeito, tá? Quando são invocados por invocação normal ou especial Você pode dar a expressação de um monstro Máquina de nível 4 da sua mão E quando eles são destruídos por efeito Ou por batalha Você invoca outro gadget direto do seu deck Então isso aqui é muito bom Então 2 de cada Eu coloquei também 2 cópias do Galaxy Soldier Lembrando que essa carta não está mais cara Teve reprindo aí no Ghost from the Past Então dá pra você comprar E dá pra jogar com ele, beleza? Esse cara aqui é absurdo Ele é uma escada para a gente invocar o Cyber Dragon Fint Beleza? 2 cópias dele E lembrando que Como eu uso 2 cópias do Galaxy Soldier Eu também coloco 2 cópias do Transmodificar Pois eu vou estar dando o alvo no monstro máquina de nível 4, por exemplo Vou tributá-lo E invocar o monstro máquina de mesmo atributo Porém de um level maior Então vamos supor que eu vou do alvo no B Buster Break Tributo ele Invoca o Galaxy Soldier direto do deck Vai ativar o efeito do B para buscar a união E ainda vai ativar o efeito do Galaxy Soldier Para buscar outro Galaxy Soldier Então muito bom esse combo aqui com a Transmodificar Ainda no auxílio aqui dos combos pessoal Eu uso 2 Guerreiros Sinfônicos Guitar E um Guerreiro Sinfônico Microphone Tá? Vocês aí que nos acompanham já devem saber Que o efeito do Guitar é para invocar o microfone E o microfone vai dar um normal sumo extra Aí para ajudar nos combos, beleza? E ainda para ajudar esse deck Deixar ele um pouco mais forte Eu coloquei 2 cópias do Machina Cidadela E 2 cópias da extenuação automata O Machina Cidadela nesse deck aqui Vai servir mais para ser invocado direto do deck Com a extenuação automata Pois aquele efeito dele De se invocar do cemitério Quando o monstro máquina é destruído Tem que ser o monstro máquina de terra Tá? Então aqui não vai ser muito usado não Porém Para você usar com essa carta aqui Invocando ele direto do deck É muito bom Sem falar que a extenuação automata Tem um segundo efeito Você pode banir ela do cemitério E voltar até 3 monstros máquinas Que estejam no cemitério Ou banir isso para o deck E puxar uma carta Isso é bom geralmente quando Por exemplo Você leva um caju no seu ABC Buster Dragon E os seus monstros que estão banidos Ficam banidos Então você vai Bane ela do cemitério Volta o A, B e o C para o deck E ainda puxa uma carta Então botei aqui 2 dela E pessoal Em relação às Staples Hand Traps e Afins Eu uso 2 cópias do Ghost Yoga 2 cópias do Ocultador de Efeitos Effectiveller E 2 cópias aqui do Infinity Permanence Esse deck aqui também é bom Pois ele tem muito espaço para Hand Traps Então eu uso aqui 6 Hand Traps Uso uma Cowboy the Grave Para quando ela vier na mão Eu poder me proteger de Hand Traps E 2 cartas 2 cópias da Dark Rule No More Para naquelas duas em que a gente for segundo Ter também alguma coisa Para poder quebrar o campo do oponente Esse aqui é o Main Deck 43 cartas Agora vamos para o Extra Deck É isso aí pessoal Em relação ao Extra Deck Não tem Mistério 2 cópias do ABC Dragão Banimento Esse cara aqui Ele tem um efeito rápido De descartar uma carta da sua mão E banir uma carta no campo E durante o turno do seu oponente Ele pode usar o outro efeito dele De se tributar E invocar as 3 matérias dele Que estão banindo Então muito bom Principalmente para combar Com o União H Se ele estiver ativado Então 2 cópias do ABC Dragão Banimento Eu uso aqui também 2 cópias do dispositivo de platina Esse cara aqui é muito bom Pois você vai invocar ele Usando 2 monstros máquina E você ainda pode poder invocar 1 monstro máquina De nível 4 ou menos Da sua mão Para uma zona Na qual ele aponta Então muito interessante Neste deck aqui 2 dispositivos de platina Sem falar que também Quando ele é destruído Por batalha Ou por efeito Você pode invocar Alguma gadget Direto do seu deck Então muito bom 2 cópias dele Agora a gente vai para aqueles links Que são genéricos Eu uso aqui por exemplo Um cavaleiro do peradeiro Cerbero Que destrói monstros Que foram invocados Por invocação especial A fênix Que vai destruir Carta mágica Ou armadilha O velho e bom Combo do IP mascarena Que é a IP mascarena Para você invocar O cavaleiro do peradeiro Unicórnio No turno do seu oponente E usar o efeito dele De botar uma carta E embaralhar no deck Então muito bom também Um saryuja Também link genérico Pois nesse deck aqui É interessante usar links Genéricos Para que você possa Ficar mandando as matérias Do dragão bondimento Do campo Para o cemitério Ativando seus efeitos E ainda depois Aproveitar os efeitos Dos monstros links Então um saryuja Um apulosa Despeça comentários Em relação aqui Aos monstros X e Tronze Sempre são Os de nível 4 Os de rank 4 Pois os ABCs São todos de nível 4 Então eu uso No Gear Giant X Que você pode Tirar um material dele Para buscar um monstro Mata de nível 4 Ou menos Do seu deck Você pode buscar Por exemplo O Guerreiro Sinfônico Guitarra Eu uso Uma cópia de um Burjitei De Tsukuyomi Perfeito dele Muito bom né Você vai poder Invocá-lo Usando dois monstros De nível 4 Atbook e luz Então isso aqui Geralmente é bom Quando você está Com uma carta na mão Descarta E puxa duas Então muito bom Burjitei De Tsukuyomi Eu uso uma cópia do Número 41 Baguska Esse aqui é interessante Daquelas vezes Dizem que sua mão Vem a brincada Não dê para combar muito Aí você coloca ele Usando dois monstros Nível 4 O interessante é que Você coloca ele Em modo de defesa E aí tenta segurar O jogo um pouco O jogo do seu oponente Pois Enquanto ele estiver Em modo de defesa Todos os monstros No campo Inclusive os seus E os que forem Entrando no campo São mudados Para a posição de defesa Sem seus efeitos negados Daí então É que entram Os monstros links Pois se você Precisa usar O Baguska Depois que você Estiver usando ele Você vai começar A focar nos seus monstros links Pois os links Não podem ser mudados Para a posição de defesa Então Consequentemente Não terão Seus efeitos negados Então está aí O Baguska Para dar aquela segurada No jogo do oponente E o combo do Infinity Tá pessoal Já que tem o Galaxy Soldier Um Cyber Dragon Novo Que nada mais é Do que a escada Para o Cyber Dragon Infinity É isso aí pessoal Chegamos ao final De mais um vídeo De Deck Profile Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe aí o seu like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Deixe seu comentário Também Que ajuda muito Aqui o nosso trabalho Beleza? Não se esqueça Aqui no final O que importa A direção Até o próximo vídeo Valeu!